Você já assistiu ou já ouviu falar da série Dark? É uma série de ficção científica alemã distribuída pelo Netflix. É uma série bem interessante, mas um dos pontos principais da série é a viagem no tempo. Esse tema de viagem no tempo não é novo, já foi abordado no cinema várias vezes, de Volta para o Futuro e Interestelar e até Avengers Endgame. Mas a questão é, é possível viajar no tempo? Como podemos viajar no tempo? Hum, hoje eu vou te contar. Roda a vinheta! A pergunta se viagem no tempo é possível, a resposta pela teoria da relatividade é sim. Aí você vai falar assim, puxa João, mas é claro, viagem no tempo, né? Eu tô viajando no tempo, eram três horas, agora é quatro, agora é cinco. Não, não tô falando disso, tô falando de viagem no tempo real, galera. Tô falando tipo assim, de ir pro futuro. Sim, isso mesmo, pela relatividade restrita, que é o que eu quero abordar no vídeo de hoje pra falar de viagem no tempo, é possível ir pro futuro. Aí a pergunta é, como? Vamos lá. A relatividade restrita foi publicada por Albert Einstein em 19 de maio de 1905. Aí você vai se perguntar, uau, como é que ele sabe essa data de cabeça? É simples, essa data até hoje é comemorada como o dia do físico. Claro, em homenagem à publicação de Albert Einstein. Outra coisa importante é que a relatividade, você vai encontrar ela com duas abordagens diferentes. Relatividade restrita e relatividade geral. A abordagem nossa desse vídeo é a relatividade restrita. Ou seja, é estudar o movimento dos corpos na ausência de campos gravitacionais. É essa abordagem de Einstein na relatividade restrita. A primeira coisa que a gente precisa falar. A velocidade, o movimento, ele já na mecânica clássica, ele é relativo. Vou dar um exemplo. Se eu tô dentro de um ônibus em movimento, olho pro passageiro da frente, o passageiro da frente está parado em relação a mim. Mas em relação a uma pessoa que olha o ônibus do lado de fora, que olha esse mesmo passageiro, só que do lado de fora do ônibus, ônibus em movimento, esse mesmo passageiro estará em movimento. Então, pensa comigo, a velocidade já é relativa. Porém, na mecânica clássica, o tempo, ele era absoluto. Quer dizer, o tempo, o instante que eu olho o passageiro, ou o instante que o observador que tá do lado de fora do ônibus, olha o passageiro, é o mesmo, é igual. Mas isso não acontece pra corpos em velocidades próximas a da luz. Essa é a sacada de relatividade restrita. Eu tô falando de corpos em velocidade da luz, galera. 300 mil quilômetros por segundo. Corpos que andam a velocidades próximas a da luz, o tempo já não é mais absoluto. O tempo se torna relativo. Em outras palavras, o tempo pra quem está viajando a velocidade da luz, não é o mesmo tempo pra quem ficou aqui na Terra paradinho. Sacou? Isso tudo parece muito louco. Então eu vou tentar explicar melhor pra vocês com um exemplo. Esse cara que tá aqui do meu lado é o Agostinho, ele tem hoje 27 anos de idade. Eu, não sei se vocês sabiam, apesar da minha cara de adolescente, eu tenho 41 anos de idade. Agora imagine que eu saia por aí pelo espaço, viajando a uma velocidade absurda de 299.340 quilômetros por segundo. Só pra você ter uma ideia do que seria essa velocidade, seria como sair de São Paulo e ir pro Rio de Janeiro 600 mil vezes em um segundo. Vamos esquecer o fato de que essa velocidade é praticamente um absurdo. Mas vamos imaginar que eu vou ficar um ano viajando a essa velocidade. Ótimo. Essa é a equação de Einstein para a dilatação temporal. Meu tempo, eu vou ficar um ano viajando a 299.340 quilômetros por segundo. Esse C aqui embaixo é a velocidade da luz. Bem, o tempo pra quem ficou aqui na Terra, no caso o Agostinho, será de 15 anos. O que significa isso? Significa que quando eu voltar pra Terra, pra mim se passaram um ano. Porém, pra Agostinho se passou 15 anos. Ou seja, aqui na Terra será o ano 2035. O Agostinho estará com 42 anos. Pra mim, se passou um ano, eu estarei com 42 anos. Logo, o Agostinho alcançou. Bem, se você já deve estar pensando em um jeito de construir um carro ou alguma coisa que possa viajar a uma velocidade dessas, pode tirar seu cavalinho da chuva. Segundo o próprio Einstein, seria impossível nós que possuímos massa viajarmos a essa velocidade, pois nossa massa, tipo, iria aumentar. Portanto, a conclusão desse vídeo é que sim, é possível viajar no tempo. É possível, segundo a Relatividade Restrita, ir pro futuro. Porém, a gente ia ter que vencer o fato de que atingir essa velocidade seria praticamente impossível. E quando atingíssemos, nossa massa aumentaria. Quer dizer, eu não quero engordar não. Vou ser sincero pra vocês. A quarentena já, tipo, engordou demais. Engordar mais? Não. É isso, galera. Espero que você tenha gostado. E se gostou, curta, compartilhe e comente. Vamos seguir em frente, aprendendo física de um modo mais dinâmico e legal. Acabou essa história de física ser chato. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora você deve estar se perguntando. Ótimo, o vídeo é perfeito. Só que quem é o Augustin e por que usar o Augustin? Bem, o Augustin é meu amigo, eu sou amigo da família dele há mais de 15 anos. Ele é engenheiro. E ele foi uma das pessoas que mais me incentivou a assistir a série Dark. Mais conversou comigo sobre o assunto. E a série Dark, óbvio, vocês devem ter percebido que foi a base, foi a estrutura base pra eu falar de viagem no tempo. Tá aí o motivo de eu ter usado o Augustin no exemplo. Grande beijo, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.